Namastê, Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê. Mesharashi, temos aqui Sinharashi e temos aqui Danurashi. Então cada um deles a gente vai botar um desses, certo? Então o primeiro caso, aqui está a Ares, certo? Aqui está Capricórnio, aqui está Libra e aqui está Câncer, certo? Bom, aí no caso de Leão. Leão está aqui, certo? Eu não sei se eu já consigo fazer isso tudo assim. Aqui vai estar Touro. Vamos ver se o processador não consegue fazer assim. Aqui está Touro. Aqui vai estar Virgem. Deixa eu fazer da forma certa. Eu consigo pensar. Aqui é Escorpião. E aqui é Aquário. E aqui é... Essa é fácil. Aí aqui é Peixes. Aqui é Virgem. E aqui é... Não, aqui... Desculpa. Aqui é Virgem. E aqui é Teste de Resistência do Vata. Bom, então, basicamente, o que significa esse grupo de pessoas? Uma pessoa de ascendente Ares vai ter um Dharma de querer buscar fazer alguma coisa nesse planeta. Passar aqui e deixar ele da forma como ele encontrou não é uma coisa muito ariana, certo? Ele vai tender a ter um Dharma, um Arata, onde ele procura ser com que as finanças dele, a vida dele, tenha algum grau de estrutura e algum grau de ambição também. Porque o signo de Capricórnio, no geral, tende a ser bastante ambicioso. Qual vai ser o cama dessa pessoa? Ela, ao mesmo tempo, vai procurar ser muito, digamos assim, empresarial, etc., no Dharma dela. Mas quando chega na hora da diversão, solta o Libra lá e o cara meio que dá um porra louca. É uma pessoa que trabalha um monte, mas depois viaja e gasta uma fortuna num cassino, eventualmente. Coisa bem ariana, né? Porque muitas vezes tem dinheiro pra conta disso e quer, tipo, fluir o máximo que der. Libra é fluir o máximo que der. Ares é fazer o máximo que der. Então, são pessoas, assim, bastante intensas. E o ambiente interno dele de moksha, de autoconhecimento, no geral, vai passar por alguma forma de emoção. É o lado ariano que as pessoas não conhecem tanto. Porque ele só mostra dentro de casa. Ele mostra, às vezes, com o filho. Aí, aquele cara, um super empresário, não sei o quê, mas com o filho, ele eventualmente é carinhoso. Ele procura um autoconhecimento onde volte algum aspecto emocional. Ele gosta de estudar psicologia. Ele não gosta de estudar tanto espiritualidade, assim. É incomum o Ares ser um signo muito espiritualista. Porque o Ares é uma energia muito rajásica, é uma energia muito intensa. E é difícil canalizar isso de uma maneira mais sátil, ficar tranquilo. Ok? Bom, Leão. Leão, a pessoa, o Dharma dela, qual é? É reger. Mandar. Fazer com que as coisas sejam organizadas. Tem um sol, tem uma gravidade e todo mundo que rode ao meu redor. Porque esse é o papel deles. Certo? É fazer com que haja ordem no universo. Uma ordem natural no universo. Então, é uma pessoa que se precisar botar as pessoas para seguirem uma ordem natural, ele vai achar isso verdade. Entende? Ele não vai ter problema em relação a isso. Para ele, Dharma é ter um sol, um rei e as coisas serem mandadas. Isso não quer dizer que a pessoa é um citador. Isso significa que existe no Dharma dele a sensação de ser, que é um aspecto importante do Leão, mas também de fazer com que a ordem da sociedade se mantenha. Enquanto que no Ares a questão da ordem não é muito importante. É sempre um fazer. Mas o fazer do Ares é do tipo assim, começar alguma coisa. Empreender alguma coisa. Startar. O startup está no Ares. Aqui é mais uma coisa assim, funcionalismo público, eventualmente presidente. Tem muita pessoa assim, política, militar. Onde é que vai estar o arda dele em Turo? Ele não vai ser uma pessoa que vai ser muito parcimoniosa com os investimentos dele. Vai ser uma pessoa assim que vai trabalhar, vai ter muito poder, provavelmente, mas ele vai procurar não ser muito arriscado com as finanças dele. Vai ser um cara que vai poupar o dinheiro dele num DI mesmo. Nada de fundo de risco e etc. A fruição dele, de alguma forma, vai vir ou pelas ideias, ou pela filosofia, ou por arranjar grupos grandes. Coisas relacionadas ao signo de aquário. E como é que vai ser o moksha dele? Onde é que ele vai encontrar, digamos assim, o autoconhecimento? Em coisas que desafiem o sentimento de segurança, que desafiem o sentimento dele de que ele controla. Então, por exemplo, Vocês viram um filme que é O Lobo de Wall Street, com Leonardo DiCaprio? Certo? Ele tem umas características disso daqui. Certo? Tudo bem que ele também tem uma característica de ariano. Ele não é sagitariano. Não sei se vocês estão boiando em que eu estou falando. É um filme do Leonardo DiCaprio. Depois vale a pena ler. Mas você consegue, meio que pela característica do filme, falar. Porra, esse cara tem um acidente em Ares, ou ele tem um acidente em Vela. Certo? E, no caso aqui do escorpião, é quando ele mitava com uma pessoa que fazia sadomasoquismo nele. Não que o escorpião necessariamente seja sadomasoquismo. Mas toda a capacidade dele de manter a juba externa, no autoconhecimento, vai ser enfrentar os medos, os perigos, os desafios. Se isso vai ser indo para um ritual na Amazônia, onde vai fazer cinco dias de ayahuasca direto, ou qualquer coisa assim. Não importa. Mas esse elemento de autoconhecimento vai existir no elemento do perigo, do desafio, da insegurança, coisas relacionadas à escorpião. Certo? Como é que é o Sagitário? O Sagitário é o mais certinho de todos. Não tem, digamos assim, um mapa mais, entre aspas, fácil do que um acidente de Sagitário. Porque Sagitário nunca, assim, a não ser que tenha um horário, muito porra louca dentro de um acidente, ele nunca vai ser um cara extremamente rebelde. Ele sempre vai ser um cara mais tradicional. Ele sempre vai estar preocupado com a religião, ou com o direito, ou com a tradição, de fazer com que a sociedade aspire a alguma coisa mais elevada. Certo? Então, por exemplo, um, sei lá, Martin Luther King. Cairia fácil com um ascendente em Sagitário. Não estou dizendo que, por definição, o ascendente dele é Sagitário. Estou dizendo, assim, como imagem que a gente tem, sabe? Vamos, não é tipo um John Lennon. Veja bem a diferença. Vocês conseguem ver a diferença do Martin Luther King e do John Lennon? Os dois têm um aquário forte em algum canto. Mas, aqui, um Sagitário, tipo, a gente tem uma filosofia de direitos dos negros. Certo? A gente tem que construir, tem que agir em uma sociedade para que isso possa ser alcançado. Certo? O ariano pode ser os Panteras Negras. Eu vi recentemente o vídeo dos Panteras Negras, o de 2015. A galera está disposta a dar com um fuzil na rua, não sei o quê, não tem problema. Entende? Mas, aqui, um Sagitário, não. Tem que ser pela lei, etc. Onde é que vai ser o Arta dele, Virgem? Todos eles, pelo fato de darem signos de terra em Arta, no geral, não falem. O de Arta, ele até faliu, mas ele me reconstrói, não tem problema. Mas, o ponto é, porque essa combinação é uma combinação de muitos lados, tem muita intensidade, etc. Mas, aqui, em Virgem, é uma pessoa que ela é cautelosa, mas ela aceita colher riscos. Aqui, em Touro, não. Aqui, ele aceita fazer um investimento ousado, desde que ele tenha estudado bem e tenha visto que aquilo daí tem uma grande chance de acontecer. Certo? Ele é um cara prudente. Ele não é um cara de perfil, digamos assim, absoluto, quero toda a segurança, não há risco nada. Ele aceita ter um pouco mais, em torno de um risco, desde que ele estude bem a questão. Engenhos. O que é, Sagitário? Altas filosofias, grandes questões da humanidade. Quando ele não vai, digamos assim, usufruir, provavelmente ele vai querer assistir uma novela ou conversar sobre alguma coisa que não seja só filosofia o tempo todo. Não estou te dizendo que toda pessoa de Ascendente e Sagitário, mas ele vai ter um lado infantil. Em algum lugar, ele vai manifestar um hobby de colecionar, sei lá, pode ser selo, mas é uma coisa que uma criança faz. O Sagitariano de Ascendente, ele tem uma característica que ele vai se divertir como uma criança, porque o signo de gêmeos é um signo bastante infantil nesse sentido. Isso não significa ser uma coisa ruim, tá? Ele pode se divertir plantando árvore, mas vai estar plantando árvore de uma maneira com a energia de uma criança por ali. Vocês conseguem entender, assim, a questão do que esse gêmeo está expressando? Tá? E peixes. Aí é o mais viajandão de todos. É o cara que, tipo, quer meditar e ficar fazendo retiro, peregrinação. Não é à toa que Sagitário dá um monte de homem santo, porque eles têm uma capacidade do autoconhecimento sempre através da dissolução. Não precisa procurar nada no mundo externo, não precisa procurar nas emoções, não precisa procurar nos desafios. Peixes já, digamos assim, transcendeu isso tudo. Entre aspas, Sagitário é o Ascendente mais maduro de todos. Por quê? Porque o Dharma está em Sagitário, o Moksha está em Peixe. Isso faz com que a pessoa, para a espiritualidade, seja muito potente em termos dessas coisas encaixarem naturalmente. Sabe? Todo mundo vai ter gêmeos em algum canto. Mas gêmeos em cama dá muito menos problema, em um certo sentido, quando o gêmeo está, sei lá, em Moksha. Não é que esses gráficos eles sejam melhores, eles são mais bem aceitos pela sociedade. Ok? Porque existe essa convergência entre que o teu Dharma está no signo de fogo. Conseguiram enxergar mais ou menos essa questão dos elementos? Certo? Está vivo ou destruído? Não estou. Está fazendo sentido. Está fazendo sentido? Então, esses, digamos assim, essas personalidades, vocês vão conseguir enxergar mais ou menos como todo mundo. Não pode ser só signo de fogo o tempo todo. Dar uma Arata Kamimoto, a pessoa vai ter que vivenciar, por definição, um signo de fogo, um de vento, um de terra, um de água na vida dele. Não tem escapatória. Certo? Pode ser que outras casas colapsem aqui e a pessoa fique, digamos, mais especializada. Isso, principalmente pessoas que nascem, tipo, Noruega, etc. Tem um monte de casa que colapsa em um certo signo e a pessoa perde um pouco de capacidade de vivenciar os elementos de uma maneira harmônica. Harmônica quer dizer, cada casa, um signo. Tem muitas vezes que você tem duas casas em um signo e tem signo sem casa. Mas isso não é papo muito para o ambiente tropical. É mais para o ambiente temperado e em diante. Que isso é bastante importante na análise. Foi sobre a parte de ascendentes de fogo? Sim? Só que a gente, você falou que o de ares é mais intenso? O ares é mais intenso. O ares é aquele fogo, tipo, varrendo cerrado. Aí o de leão, o de sagitário. O fogo do leão é um fogo estático, ou seja, na lareira. Ele trabalha de uma maneira estável. Tem o atributo de sira aqui, tem o atributo de tchala aqui, e aqui é um atributo meio misturado. Estes daqui são chamados de signos duais. Sagitário, virgem, gêmeos e peixes são chamados de signos duais, onde uma parte são agitados, uma parte eles são estáticos. Eles são meio que ambivalentes, como a figura do sagitário, do centauro. A gente tinha usado um adjetivo, não é? O sagitário. Ele, entre aspas, é o mais certinho dos mantos. As pessoas adoram o sagitário. Assim, porque o sagitário é, digamos, tudo certinho. Entende? O dardo está no lugar certo. Por que que ele acontece? O ares é o natural, só que ele ainda é meio infantil. No sentido de que ele tem muita energia rajásica. O leão, ele é mais voltado para alcançar coisas nesse mundo. Ele não está, digamos assim, muito ligado à espiritualidade. Pessoas com ascendente leão, dizem, são difíceis de ter uma combinação espiritualista. Porque leão é mais tamas nesse sentido, é mais voltado à matéria. E sagitário, de alguma forma, mais sátu. Ajuda a pessoa, digamos, a buscar a espiritualidade. E o aquário que é vento? O aquário que é vento? Cadê o aquário? Aqui? É. Aqui? Certo? Esse aquário. Esse aquário daqui está em cama. Que é a parte de fruição. Que a pessoa vai gostar de fazer grandes grupos, sociedades, eventualmente filantropia, etc. Tipo, não sei se o ascendente do Bill Gates é leão. Não deve ser porque não tem muito cara de leão. Mas o Bill Gates tem uma filantropia bem forte. Se bobear, o aquário está aqui. Que é uma das outras possibilidades. Fechando essa parte do fogo. Cursosayorveda.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.